Música Diversas cidades gaúchas realizaram nesta quinta-feira atos contra os cortes na educação promovidos pelo governo federal. Música Em Porto Alegre, apesar da chuva, estudantes se reuniram em frente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e caminharam até a Esquina Democrática, no Centro Histórico. Música Com faixas, bandeiras e cartazes, os manifestantes seguiram pela rua Sarmento Leite, enquanto gritavam, não vai ter corte, vai ter luta. Música Além de reivindicar recursos para educação, o grupo manifestou contrariedade à proposta da reforma da Previdência do governo federal. Música Policiais militares acompanharam a passeata, que seguiu de forma pacífica até a URGS, mesmo local onde o ato teve início. Música Em Pelotas, estudantes, professores e funcionários da Universidade Federal de Pelotas e do IFESU se reuniram no Largo Edmar Fetter, em frente ao Mercado Público, para protestar contra os cortes na educação. Música Além de cartazes, carro de som, faixas e bandeiras, os estudantes levaram instrumentos musicais para chamar a atenção da sociedade sobre possíveis prejuízos às universidades. Música Mesmo com a chuva, os manifestantes não deixaram o Largo do Mercado Público. Música No Rio Grande do Sul, atos também ocorreram em Caxias do Sul, Santa Maria, Rio Grande e Uruguaiana. Música No Rio Grande do Sul, atos também ocorreram em Caxias do Sul, com a chuva, mas não deixaram o Largo do Sul, atos também o Largo do Sul, com a chuva.